Ora, saudações netbebáticas e então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube Estamos aqui para mais uma atualização da Item Shop de Fortnite Portanto, faltam 20 segundos mais ou menos E agora, pelo menos na hora de Portugal A atualização passou da meia-noite para uma da manhã O que é um bocadinho mais complicado de eu fazer os vídeos mesmo na hora Mas hoje é possível E hoje estamos aqui então para ver o que é que Epic Games nos reserva para este Item Shop O novo update saiu, há mudanças no mapa E vamos ver se saiu algum dos novos itens na loja de hoje Olha os gás com o Peekaboo E tem estilos novos, olha aqui, estilos novos Portanto, 3 skins novas Portanto, temos esta colorida Temos esta com a cara de palhaço E temos esta que é a nova skin, a nova vertente da skin Nos tons vermelho, preto e branco Que por acaso, está boeda nice Só por acaso Mas pronto, vamos então Avaliar aqui um pouco disto Portanto, temos aqui o boa noite O Druma Bem Festa Farta Temos aqui a mochila Etc, muito fixe Portanto, eles também têm a mascarzinha E temos também aqui a sua nova aparência para o jogo Portanto, portanto, eu por acaso curto da cara Fica um bocadinho assim, alvoraçado, tipo Joker Mas, estes dois não me cativam Não me cativam E comprar uma skin de 1500 só por causa disto Até era capaz, mas não vai acontecer Portanto, temos aqui estes dois Temos também a picareta Acho que é assim que isto diz Ski, 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 ski Temporária 3 Smeash, ali com o lama Muito fixe Estes são o que ela faz 1500 V-Bucks Também é muito caro Temos aqui o balãozinho com o Beetle Buzz Temos aqui um novo estilo Que já tinha mostrado Epá, eu curto Curto os novos estilos Curto mesmo os novos estilos Mas, não, não, não Eu defini a mim próprio Que só ia gastar dinheiro Em skins mais abstratas Digamos assim Temos aqui então o festeiro Com picareta de slurp Este é o som que ele faz 1500 V-Bucks Temos também o Raptor Por acaso é uma skin que eu não tenho E é da temporada 1 Ok, daquelas assim mais elaboradas O Raptor tem igual também Um estilo assim tipo Mais demonigo Cucu Portanto, são dois estilos Duas skins Perreiras 2000 V-Bucks Ok Uma mochila Também está ok Vale a pena Se calhar Eu se calhar A celeridade Eu curto mais a celeridade Podia também já ter o estilo Dark Mas não tem Não sei porquê Podiam decidir esse estilo também Esta skin Mas 2000 V-Bucks Quando tiver esse estilo Se calhar compra-se Depois vê como é que fica Temos a Bombardeira de Assalto É uma asa delta épica Por acaso está bem difícil Porque é Parece mesmo um aviãozinho Aquela metralhadora lá em cima No topo Vira Consoante o adversário mais perto Ok Depois temos aqui o Vira-Vidadão É uma skin que eu já possuo Ok E temos aqui o Tank Do Vira-Vira Portanto, esta é uma skin Já de capítulo 2 Temporada 1 Depois Vira-Areta Dupla Ok Já percebi porque é que a outra picareta Outra picareta sozinha Está num outro conjunto Temos aqui então A Vira-Areta Dupla Ok Armes e veículos com este estilo Vamos ver se neste update Já aparecem os veículos Não Ok Fico-se em saber como é que isto aparece Como é que há aparecendo os veículos Que também É uma questão que nós gostamos de ver Como é que fica Só para ver como é que fica Temos então aqui o Sonhador Sonho meu Portanto, mais uma skin para armas e veículos Neste caso, só para as armas Eu não sei se vem a outra skin Não? Ok Temos a Estrela Oculta Este ninja que pertence então Ao modo de história do jogo Temporada 5 Lâminas ultra sombrias Ok É uma skin de porreirinha Militinhas dos feedbacks Determinação Ok A determinação está cá Está bonita Sim É uma skin de porreira Uma skin poderia ser A skin da temporada 1 Temporada 2 Não é assim muito elaborado Tem aquele capacete ali Mas 800 feedbacks Estamos a carpa voadora Ok A carpa voadora também é fixe Portanto É mais um Masa delta Na raridade raro Estou aqui Borda prismática Uau Estava capaz de oferecer Vamos comprar como presente E vamos oferecer Que eu acho que dei a picareta Com este envelopamento Vamos oferecer se calhar aqui Ao nosso amigo Que eu costumo jogar muitas vezes com ele Vocês também ficam mobilitados Estão só no meu core E como na loja Que é que este Ah Depois não pode ir Mas eu tenho a certeza Que ele vai Gostar muito De eu lhe oferecer Então Esta Skin Parmas e Victor Já que Lhe ofereci também A picareta Ou ele comprou a picareta Já nem me lembro Mas Ele vai certamente gostar Isto deve ter um modo de procura Sabe Aqui na série Eu não sei se tem Se tiver Digam aí Eu vou oferecer isto Digam Vamos mandar aqui uma Ah Ah Já deve ter Já deve ter Ah não tem Não deu para meter Para meter a mensagem Ok Não faz mal Ah Portanto Aquela seguinte parte Mas em veículos Estamos aqui Ocupado Eu curto boi Só um bocadinho 500V Está bom Nice Está bom Nice E o DAB intenso Pou 200V Portanto Esta é a loja Para o dia 1 de Abril E não é mentira Temos mesmo aqui Dois estilos novos Temos o vira viradão Temos muito Envelopamento Emotos Mas podia estar Um bocadinho melhor Mas não é mentira É mesmo esta loja E o que não é mentira Também é vocês Utilizar o código Netweb na loja Porque assim estão A ajudar a mim E ao canal Eu sou o Netweb Espero que esteja tudo bem com vocês E lembrem-se Lavem bem as mãos Durante 20 segundos Não saiam de casa E sobretudo Conclui o vosso passo de batalha Mais uma vez Netweb Arrasem E aí E aí Obrigado.